Qual é o recado? Prefeitinho, prefeitinho. Ei, cidadão, prefeito, olha aí o que o povo diz, diga lá. Prefeitinho, prefeitinho. Olha só, então deixa eu te falar, tu queres participar do sorteio? Eu quero. Vem mais quem contigo? Eu e o Moisés. O Moisés, da onde vocês são? E mandar um abraço pro Carlos Costa, lá do Carna Duva, e pra sua esposa. Já convidei o Carlos pra vir aqui comigo, pra ele fazer as músicas dele aqui comigo, mas ele ainda não... Eu acho que eu vou ter que mandar o meu helicóptero buscar ele lá na casa dele. Mandar o helicóptero pra ele. Ei, mana, um beijo no teu coração, quer mais uma música? Eu quero do Furacão Light. Como é que é? A música do Furacão Light. Bom, Raimoraz, tu sabe qual é essa? Ele tá. Mete ficha, o Raimoraz sabe. Manda um beijo pra ele. Beijo, Raimoraz. Tá, depois a gente vai tocar, porque a gente tá com uma transmissão ao vivo, tamo tocando as músicas do Pará, tá? Obrigada. Mas a tua tá aqui no clima, tá bacana, tá legal, tá pra ideia, vamos embora pra cima. Raimoraz, que hoje, hoje tá que tá. Um abraço. Deus abençoe, vambora. Sangue bom, bom dia. Bom dia. Bom dia, filho, filha. Bom dia. Fala com quem, meu rei? Fala com o Josué. Quem? O Josué. Fala, Josué. Tu fala da onde, meu príncipe cantado? Daqui da PA. Égua da PA. Só tem gente boa, né, Josué? Sim. Égua só gente boa, pessoal bonito aí, mano. Mas eu vou te perguntar, é alguma rua, alguma coisa, ou na PA mesmo? É aqui na PA, na Lameda Caldas. Como é que tá Lameda Caldas? Tá bacana? Tá mais alagado e sujo do que... Tu sabe qual é o refrão? Oi? Tu sabe o que é que a gente diz? Prefeitinho, prefeitinho. O que é que a gente diz? Prefeitinho, prefeitinho. Solta a Raimoraz pro prefeito se bancar. Prefeitinho, prefeitinho. Mais uma vez. Prefeitinho, prefeitinho. Ei, prefeito, cidadão, vambora pra cima da Ilha de Mosqueiro, que o nosso povo... O nosso povo tá querendo... Pô, que tu apareça aqui, manda fazer umas obras aqui. Lá em Belém, não faz nada aqui, bora ver se... Se sai alguma coisa que tu fica com pena da gente. Ei, mano, tu quer participar da sorteio, é isso? Eu quero participar. É tu e mais quem? Eu e a Sandra Luz. Sandra Luz? Isso. Tu quer um beijo ou tu quer um queijo? Quer uma música, filho? Uma música? Sim, uma música assim pra tu cantar e... escutar. Vai. Ou essa é a Estobacana? É que tá rolando aí mesmo. Um beijo no teu coração, segue ao vivo. Raimoraz é sangue e moedas total pela Praiana. Fala aí, mano. Praiana! E Márcio Reiti. É o sábio. Rebujou, rebujou. Cobra grande boiou. Rebujou, rebujou. Tubarão cheia. Seguibom, bom dia. Fala aí, mano. Bom dia, Seguibom. Bom dia Oi Bom dia Oi, bom dia filha, fala com quem? Eliana das Neves Olha Eliana, tu fala da onde Eliana? Almerino Trindade, aeroporto Como é que tá Almerino Trindade? Tá bacana, tá tudo bonito Hã? Como é que é? Tá devagar Qual é o refrão aí? Prefeitinho, prefeitinho Que vida, devagarinho Prefeitinho, prefeitinho, tá devagarzinho, né? Solta, Raimoraes Prefeitinho, prefeitinho Tá devagarzinho Ei, mana Tu queres participar do sorteio, é isso? É, outra vez E mais alguém contigo, quem é? Minha irmã, Elzira Põe aí, Elzira Uma música que tu queira escutar, sim Pode colocar o Tamarquaré Da Dona Odete Isso, Raimoraes, um beijo no teu coração Que Deus abençoe e guarde a todos aí da passagem Almerino Trindade Almerino Trindade Ei, prefeito, bora se mancar Vambora, Raimoraes, ao vivo Bom dia, sangue bom Bom dia Falo com quem, minha princesa linda de papai e de mamãe? Fátima Ferraz Olha a Dona Fátima, rapaz É, Dona Fátima Quando eu falo com a senhora, chega o meu coração Fica mais feliz ainda Tá tudo bem com a senhora? Por quê? A senhora que comanda aí Caranaduba É, prefeita de Caranaduba Não, não, não sou eu não Prefeita de Caranaduba Como é que tá a sua rua aí? Ah, tá maravilhosa Porque a gente limpa A gente cuida A gente mesmo E se você não cuidasse? Aí, tava Tava pior de que Muitas e muitas ruas Tem refrão aí? Tem? É, profetinho, profetinho Solta, Raimoraes Prefeitinho, prefeitinho Ei, prefeito Zé Naldo Bora ajudar a nossa gente daqui da ilha Gosta só tu querer, né, mano? Com certeza Dona Fátima, a senhora quer participar do sorteio, é isso? Gostaria É, a senhora e mais quem? Olha, coloque eu e a minha Não pode ser a minha equipe, né? Só um Pode O quê? Coloque eu e o Raimundo Ferraz Senhora e o Raimundo Deus abençoe Mande um grande abraço pro Alírio Pai Sandu Tá ok, vou dar Fique na paz do senhor Segue Raimora E ao vivo Ao vivo Segue bom Fala comigo Bom dia Bom dia Amo, cidadão Sabe quem tá comigo aqui? O gostoso Tu vai ver ele hoje, é Tô esperando de novo Caiu a ligação Minha amiga Elza Queridaça Essa turma toda liga pra mim Bate papo Conversa, meu irmão Tenho o maior prazer em receber A minha gente daqui do Mosqueiro A minha gente que participa comigo É tudo gente bacana A gente bate um papo Conta a história Ela de novo Já vou dizendo Fala, Elza Elza, fala comigo, filha Bom dia Caiu de novo Liga pra mim de novo, Elza Vambora ao vivo Segue sangue bom ao vivo Ei Ei, dona Net Um beijo no teu coração também Vambora ao vivo Muito bom dia Fala comigo Sangue bom Olha, Elza Eu te amo Elza, o gostoso Tá muito bonito aqui na frente Olha Esse gostoso Ele tem um sorriso Que é um negócio doido Olha, Elza O moreno gostoso De papai Qual é o nome dele? Qual é o nome do gostoso? Qual é o nome do gostoso? Elza, ele é ou não é? Vai dar? Elza, Elza Como é que tá aí contigo? A saúde melhorou Já tá bacana Graças a Deus, né Elza? Isso Tá tomando um remédio bacana Pra ajeitar o estômago Aquela oração Valeu? Valeu, valeu Obrigado Ora, nós estamos aqui Não é o Inácio Não é o Inácio Que resolve o problema É o papai do céu Tem uma turma aí Que é mentirosa, entendeu? Que eles oram e dizem Ah, porque eu Eu sou a benção Eu fiz o milagre Não, pai Nós somos só instrumento de Deus Aqui na Terra Quem faz o milagre É o papai do céu, né? É Elza, tu quer pedir uma música? Meu amor Minha princesa linda Eu quero a beira do cara Eu fico da beira do cara Ai, Moraes Depois toca a beira do caminho Mais alguma coisa, Elza Tá no sorteio, não é isso? Não, bota aí Mais alguém contigo, Elza Minirada Qual é o nome? Minirada Tá, Elza Mais alguma coisa? Quer bater papo comigo o dia todo? Eu tô aqui Não, depois eu fiz Quanto a mulher Então presta atenção Eu te amo Tchau Tchau, um beijo Segue, Raim Moraes ao vivo Tá tão bacana hoje Tá tão bacana que tá escroto Tá entendendo, Raim Moraes? Só entende isso o pessoal que Estudou filosofia e essas coisas Tá tão bacana que tá escroto Porra, eu sem retorno Eu tenho que adivinhar o que as pessoas estão falando Jesus Repete aí, Raim Moraes É, gostou, é doida Mas vambora Segue bom Eu gosto de desafio, Raim Se não tiver desafio, não presta Segue ao vivo Pela Pastelzinho do Robson Hoje tem Tem 100 pastéis Do melhor pastel Da região metropolitana Meu amigo Robson Vai disponibilizar 100 pastéis De primeiríssima qualidade Uma coca de 2 litros E uma coca de 2 litros E o meu amigo Wallace Lá do restaurante Amarelinho O Amarelinho Restaurante de conveniência O Amarelinho vai estar também disponibilizando Aquele almoço pra duas pessoas Com direito ao refrigerante Como é que eu participo, Segue Bom? É fácil Liga pra 3771-1990 Vou repetir 3771-1990 E o telefone não para Vambora, Raim Moraes Que a goela tá pra cima Tá legal Tô tomando aqui minha água bem gelada Segue Bom Fala comigo, bom dia Bom dia Fala com quem? Ana Gleice Se tu falar mais alto Tu me ajuda Ana Gleice Ana? Gleice Ana Gleice Quantos anos tu tem, Ana Gleice? 26 20? 26 21 26 26 Ana Gleice Tu fala da onde? Daqui do Rua Floresta Como é que tá aí A rua, tá bacana? Tá somato Somato O que é que tu tem O que é que tu tem pra dizer assim? Prefeitinho Prefeitinho Fala mais alto Pro povo entender Prefeitinho Prefeitinho A última vez Prefeitinho Prefeitinho Solta agora, Raim Moraes Pra ele se mancar Prefeitinho Prefeitinho Mais uma vez Prefeitinho Prefeitinho E prefeito Zenaldo Cidadão, rapaz Bora trabalhar Vambora o que, Raim Moraes? Bora trabalhar Mais uma vez Bora trabalhar E Mora, tu quer participar Do sorteio, é isso? Quero É tu e mais quem? Eu e a Mariana Vitória Põe aí A Mariana Vitória É o que pra ti? É minha filha Um beijo no coração Da Mariana Vitória Obrigada Muita saúde Muita paz É o que eu desejo Pra você e família Pra vocês também Segue ao vivo 11h30 Eu tô sorteando Fica ligada Vambora, Raim Moraes Ao vivo Bom dia Prefeitinho Prefeitinho Vambora, Raim Moraes Pescado, pescado E no mar não tem jacaré Pescado, pescado Por que foi E no mar não tem peste Boi Eu quero saber a razão E no mar não tem Cumbarão Eu quero saber o que é E no mar não tem jacaré Ah, como é bom pescar Na beira do mar Noite de luar Ah, como é bom pescar Na beira do mar Noite de luar Embarca, morena, embarca Móis, o merda São malha-meiga Embarca, morena, embarca Móis, o merda São malha-meiga Lembro de nossa terra Fazer a ruína Na terra de liga E lembro de nossa terra Fazer barulho Na terra de liga Na verdade Inácio Reis E aí, papai Muito bom dia Sangue bom Fala comigo Bom dia Bom dia Falo com quem Minha princesa, querido Joana É isso? Prefeitinho O que é que o povo de Mosqueiro Diz pra ele? Prefeitinho Prefeitinho Solta a raimoragem Prefeitinho 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 Vambora trabalhar Diz pra ele Bora trabalhar Repete Bora trabalhar E aí, Joana Queres participar do sorteio É isso? É tu e mais quem, Joana? Marcelo Maciel Marcelo Maciel, meu irmão E aí, Joana Que Deus abençoe Deus guarde Deus proteja E sempre prospere A sua família Com bênçãos Vindas do céu Segue ao vivo Raimorais Rapaz, eu falei rapidinho Sobre o retorno Já mandaram um aqui É como mandaram De helicóptero Raimorais Essa praiana aqui é poderosa Patrícia Leite Quem mandou? Patrícia Leite Quem mandou, Raimorais? Patrícia Leite É da produção, né, meu irmão? Quando eu dou o grito aqui, mano Se não correr Vambora, eu vivo 377, 109, 90 Tá tocando, meu irmão Não para, eu vivo Quatro horas e pede Oito às doze A Cengibon Fala, Cengibon, comigo Oi Alô Alô, minha princesa linda Bonita, querida Maravilhosa Fala com quem? Simone Costa Simone Costa Dá aquela chamada No prefeito aí Bora ver Prefeitinho Prefeitinho Vambora Bora De carona é o Marcelo Hã? Marcelo Tá, teu nome qual é? Simone Simone? Da onde, Simone? Eu tô daqui do Natal Natal do Murubira Ô povo amado Ô, glória Ô, Jesus Abençoa toda essa gente aí Do Natal do Murubira Com prosperidade Seja prosperidade espiritual Aquela que te traz paz, renovo Aquela que te traz Vontade de se aproximar cada vez mais de Deus Mas também tem uma outra prosperidade que o pessoal tem raiva Que é dinheiro Papai, põe paz no coração Põe saúde Mas põe dinheiro também no bolso da nossa gente daqui da ilha Gente tão querida, tão amada Meus amigos e minhas amigas Deus abençoe, querida Segue ao vivo Em pé De pé Só o sangue bom, quatro horas Quatro horas ao vivo, é ele De oito às doze Pela Tem uma amiga aqui Que me chama de Aléssico, olha Tá tocando A turma de Mosqueiro me ama Eu amo a todo mundo Vambora, sangue bom Fala comigo, bom dia Bom dia Fala com quem? Guadona Benedita Dona Benedita? Alô É Guadona Benedita A senhora quer saber uma coisa de mim? Quero sim Quero fazer uma reclamação daqui Aqui é Vila Nova Vila Nova Passagem Santa Terezinha Vai escutando aí, prefeito Tá faltando a luz da rua Mais de meia Que os meninos já tão começando A querer visitar por aqui Aquela turma que tem a mão É, sim Deixa eu fazer então Deixa o... Olha, isso é nada Fazer alguma coisa pra Mosqueiro Que aqui também mora gente, né? É com esse cidadão Rapaz Bora dar... Vambora dar aquela chamada pra ele Hã? Bora dar aquela chamada pra ele Ah, Zé... É Zé... Prefeitinho Prefeitinho, prefeitinho Só tá... Prefeitinho, prefeitinho Vambora trabalhar, né? Vambora trabalhar É, que tá faltando Da limpeza aqui, Mosqueiro Deixa eu fazer um chamado então Qual é o nome da rua aí? É... Aqui é Vila Nova Passagem Santa Terezinha Casa 13 Alô, meu amigo Coronel Comand... Comand... Tenente Coronel Francisco Aqui do 25º Batalhão Da Ilha do Mosqueiro Aqui Da PM Coronel Olha aí uma música bem bonita aí pra nós, viu? Coronel, sei que a sua turma tá... Com ele, Manoel dos Santos Com ele, Manoel dos Santos Então, Coronel Dê uma visitada lá nessa rua Que os meninos da mão... Da mão rápida Querem atacar lá a casa lá da turma Ei, Prefeito Zinaldo Bom dia pra todos Ei, Prefeito Zinaldo Cidadão E aí, Mano? Vambora, Raim Moraes ao vivo Isso aí é sampleado, né, Raim Moraes? E nasce o reino Cara Barca, Moraes e Barca Moraes o pé, mas não molha a beiga Barca, Moraes e Barca Moraes o pé, mas não molha a beiga Viremos de nossa terra Fazer mal Muito bom dia, Sengibu Fala comigo Bom dia Fala com quem, por gentileza, minha rainha? Consolação aqui do Morosilha Ô, Consolação Meu coração Já se enche de emoção Obrigada E, Consolação, como é que tá tua rua aí, querida? Ah, a rua daqui é uma bomba Não tem nem como escorrer água É lá, Marcos Consolação Dá um recado pro prefeito aí, bora ver É, prefeitinho, prefeitinho Bora trabalhar Cuida da nossa rua Cuidado Como é que é? Prefeitinho, prefeitinho Cuida da nossa rua Mosqueiro tem voto, né, mano? É Chegar na hora, os caras vêm aqui bater na costa Verdade Ah, então eu te amo e tal Aí toma café, toma água Na casa das pessoas É, deitar na rede É Ô, Ramon Mas é, prefeito? Sim Mosqueiro não existe, não? É, prefeito Mosqueiro não existe? Existe Pois é, pô Tem muitas coisas pra fazer aqui Eu quero saber de passear É, pô Aí a gente fica refém, né De um cidadão desse Verdade Não dá pra ficar refém, né Tá difícil, Mosqueiro Agora eu vim É, muito lixo aí, né Aqui pela PA Eu vim ali pela orla Só lixo e mato, querido Só lixo e mato Agora que deram mais empada Aqui na beira do Morubira Foi, pra tirar bronca, né Porque passa carnaval Passa qualquer feriado Não estão nem aí Principalmente aqui no Morubira, né Será que a gente sabe onde fica Mosqueiro, perfeito, assim? Será o Benedito? Será o Benedito? Pois é Ei, mana Oi Tu sabe o que é que ele diz? Prefeitinho, prefeitinho O prefeito lá Ele deve dizer assim Ei, povo de Mosqueiro Kiko, pra vocês É O que que eu tenho a ver com isso? Verdade Ei, mana Não faz nada Tu quer disputar mais alguém contigo Pra ganhar 100 pastéis Do melhor pastel da Ídia do Mosqueiro Com mais uma copa de... Manoel Brito Manoel Brito E mais aquele almoço lá no restaurante O Amarelinho, o restaurante conveniência O melhor restaurante da Ídia do Mosqueiro Do meu amigo Wallace E o pastelzinho do Robson Que é o melhor pastel da região Metropolitana Mana, Deus te abençoe Obrigada Deus te guarde e proteja É um bom dia Tudo de bom Estamos aqui todo sábado Em pé de 8 a meio dia Quando eu já chego em casa Minha canela já está podre Mas está bacana Vamos embora Raimoraes ao vivo Segue pela Praiana Programa Fala Sangue Bom Ao vivo E nasce o reino O pescado quer beber Vai bebendo uma jará Dentro do bote Forçando o tempo Canto de atravessar O pescado quer beber Vai bebendo uma jará Dentro do bote Forçando o tempo Canto de atravessar Sente a força do vento Que vem do norte Mas não tem penho E o bote Não tem quem vai gafunhar Tava tão forte Essa mara Tava de morte Mas o que virou O bote foi forte Todo o que virar E nasce o reino O homem é bom O homem é encostação Raimoraes Vem aí, vem aí, vem aí O pessoal da Recota Minigrama Salve, mano É Paulo Henrique Amorim Está batendo aqui No meu cutiço No meu ouvido Quem fala aqui É Paulo Henrique Amorim Do Domingo Espetacular O seu programa Está muito bom E mano Estou com um retorno baixo Fala mais uma vez aí Meu amigo Paulo Henrique Paulo Henrique Tu tá na tua suíte aí, mano Como é que tá Essa história aí? Quem fala aqui É Paulo Henrique Amorim Do Domingo Espetacular O seu programa está muito bom É Paulo Henrique Bom dia Alô Oi, querida Alô Oi, meu amor linda Tudo bem, filho? Presta atenção Que eu vou te dizer Faz a pergunta de novo Alô? Faz a pergunta Se está tudo bem Está tudo bem Graças a Deus Agora pergunta pra mim Você está bem? Presta atenção Pra nunca mais Tu esquecer Do que eu vou te dizer Diga Lindo E belo Doce Como o caramelo Ei, linda Tu fala da onde, querida? Aqui do farol Como é que está? O farol está bonito? Está bacana? Está mais ou menos Olha Não tem mais ou menos Ou está bonito Ou está feio Está mais ou menos Um buraco na rua Mas dá pra passar com a moto Ei Qual o recado assim Que tu dá pro prefeito? Prefeitinho Prefeitinho Cuida do nosso mosqueirinho Gostei desse refrão Esse vai ser agora Prefeitinho Prefeitinho Cuida do nosso mosqueirinho Solta, Raimoraes Pra ele entender Prefeitinho Prefeitinho Bora trabalhar Ei, cidadão Ei, mana Tu queres participar Do sorteio Do melhor pastel Da ilha Do mosqueiro Região metropolitana E também Do almoço Pra duas pessoas Do melhor restaurante Da região metropolitana Que é o restaurante Conveniência O Amarelinho É tu e quem? Eu e meu marido Qual o nome? Olinda E Manuel Como é teu nome? Olinda Cavalcante Olha esse nome Olha rapaz Esse nome é de gente poderosa Cavalcante E Cordovil Te mete, mano Que é só delegado É juiz É desembargador É isso mesmo Ora, eu não sei E mana que Deus abençoe E o Manuel O seu esposo é? É Deus abençoe a vida dele também Tá, querido? Amém Muito obrigado aí Pela audiência Pela preferência E por essa brincadeira Que a gente faz aqui Mas a gente acaba Chamando atenção da prefeitura É verdade Aqui não é pra apontar dedo Mas muito mais pra alguém chegar lá com prefeito E prefeito Prefeito Olha lá a nossa turma lá de mosqueiro Poxa Pois é Nós moramos aqui Eu só moro daqui há 30 anos É mesmo, minha querida É Eu tô querendo me aposentar Sabe, mano? Eu já tô com 80 Com 80 anos, é? É Poxa, que Deus abençoe Eu tô com 54 Ô, que bom Se o papaizinho do céu Deixar eu chegar em 80 Eu tô lindo E o meu marido 86 O Manuel? É Eita, eita Não, ele tá aí Foi dar um bordejo Foi comprar carimbó É, mas vai ganhar então Ei, mana Diga Tem que jogar na cena também Tá acumulada, né? Tá Tem que jogar nesse carimbó Que é só um negócio de um carro E mais 100 mil A cena tá acumulada Não sei quantos milhões, né? É verdade 149? Isso Ei, querida Deixa eu te dizer uma coisa Eu tenho 32 anos De serviço público federal Sim Porra, tô doido pra me aposentar, mano Pra vir morar aqui pra ilha Eu já tenho até meu barraco Já comprei meu barraco Mas não dá pra vir pra cá Porque Eu comprei a casa Botei dois hotvallers, meu Aí sabe o que aconteceu? Mataram os cachorros Pra roubar uma antena É uma antena Será que... Ô, Jesus Aí já me entristeceu Mas comigo aqui dentro Quando eles pensaram em entrar lá em casa O papai do céu chega lá e diz assim Ei, cidadão Errou a casa Sai fora É verdade Deus te abençoe e te guarde Também, pra você também Eu tô sempre aqui À sua disposição Pra conversar Pra dialogar Pra gente bater esse papo Tranquilo Onze e meia Eu tô sorteando Torcendo pra todos aqueles Inclusive pra você ganhar Mande um beijo no coração do Manuel Rubarão Raimoraes ao vivo Pela Praiana Esse é o melhor barulho Quando faz isso Liga pra mim 37711990 37711990 É sempre bom ao vivo E nasce o rei No meio do pitiu Olha, o uruguo malandro Foi passear lá no Marajosa O que é que eu comeu de tudo Mas devia pra trabalhar Bora trabalhar, cidadão O que você passa, compadre? Ele diz Ah, tô com saudade da minha branca Do vermelho Da sacanagem Lá eu sou popstar No meio da malandragem Fico bem nas fotos Nas entrevistas E nas reportagens No meio do pitiu 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 Isso aqui tá no meu perfil No Facebook Nasce o leite Você vai lá no meu perfil Nasce o leite No Facebook E você vai me ver Sabe onde você vai me ver também? Pela Web TV Sangue Bom Pelo Fala Sangue Bom Pelo Fala Santa Bárbara E aí tem uma sequência De compartilhamento Quer ver o Sangue Bom? Vai no Facebook Que eu tô ao vivo agora Eu e Raimorais Olha o velho peso Raimorais Tem mais o que? E o que? Mais? Na feira do meio do peso tem Mamão e laranja tem Pacuri, jane e papo tem Banana e abacate Quem quiser Tem castanha do Pará O azul e abacaxi Da ilha do Marajó O programa fala assim Que bom Irimar Iguia e buruzi Macaxeira e mandioca Pra tirar o tucupi Esse é o ver o peso No estado do Pará Aqui tem de tudo Meu compadre Isso vai dar problema O chá do Tamacuaré É um chá muito louco É um feitiço caboclo Que só tem no Pará Vai na banca cheira Lá tudo é o peso Você vai encontrar Na banca cheira Lá tudo é o peso Você vai encontrar Tem Tamacuaré É só embalar Tem Tamacuaré É na água Pra fazer o chá Tem um pão do Tamacuaré Pra botar no café Tem um pão do Tamacuaré Pra botar no café Tem bala ele Tem bala ela Pra Tamacuaré Pra ele Dá Tamacuaré Pra ela Tem bala ele Tem bala ela Pra Tamacuaré Pra ele Tá Tamacuaré Pra ela É verdade Muito bom dia Sangue bom fala comigo Oi Tá pegando hein E Ilana Oi Depois Entre em contato com a Patrícia Que ela tem um material Pra ti viu Tá Ilana tu quer participar disso Eu quero Quero botar o Adam Vito É o Adam Vito Põe teu esposo né Cidadão Tu gosta dele né Amo demais E quando é o próximo neném Não sei Tu tá com quantos anos Com vinte e dois Patrícia O material da Ilana Tá lá em casa né Santa Bárbara A gente ficou de trazer A gente ficou de trazer hoje Mas Saímos na correria Mas tá guardadinho Umas coisas bem bacana pra ti Tá bom Tá bom Um beijo no teu coração Ilana Seu Inácio Oi amada Posso pedir um favor Deve No final do seu programa O senhor pode Botar o nome da Maria da Penha Na oração final Põe nem agora Já quer que eu ore por ela agora Pode sim Então vambora Raimora E solta o poderoso Deus aí Não tem negócio de depois Que eu posso me esquecer E tem um pessoal que faz cara feio Eu não entendo aqui na minha frente Tem uma turma aqui Umas dez pessoas Aí fala em Deus Tem uns que tosse a cara Outros fazem figa Eu nunca vi isso É por isso que as coisas assim Às vezes Sabe Vão acreditar em Deus Cidadão Quando a gente fala em Deus Tu olha pra Deus assim Diz Ô Jesus me proteja Mas aí tem gente Que a gente fala em Deus Aí tá na minha frente Aí tosse a cara Vambora Maravilhoso és tu Digno de honra e glória também Ô meu pai amado Pai querido Pai tão carinhoso Eu quero que tu te lembres Que tu não és padrasto de ninguém Eu não preciso dizer isso Tu é pai de todos De todos sem exceção O Inácio falou De todos Mas eu quero te pedir Em especial Querido Amigo Querido Pai adorado Querido conselheiro Homem que Sem ele Quem eu seria Mas eu tenho certeza Que sem o Inácio Deus continua sendo Deus Mas o Inácio Sem Deus Não é nada Paizinho querido Tu conheces Uma Amigaça nossa Daqui do povo Da ilha do Mosqueiro Conhecidíssima aqui Do povo de Mosqueiro Minha amiga Minha irmã Nossa amigaça Do clube da amizade Chamada Maria da Penha Jesus Há quanto tempo Tu sabes Eu não posso Porque eu não tenho condições De esquadrinhar corações Mas quanto tempo Maria da Penha Já vem sofrendo Com essa enfermidade Eu sou um pecador Aqui na terra Mas eu te peço Mas eu te peço Pela tua infinita misericórdia Que tu toques na saúde dela Senhor Ela que é uma pessoa De um coração Belíssimo Mas tem sofrido Dioturnamente Por conta dessa Enfermidade Quem pode curar Os médicos aqui na terra Podem Podem Porque os médicos Aqui na terra Também São propósitos Teus Aqui Nessa terra Mas existe O médico Dos médicos E é com esse Que eu estou falando É contigo É contigo Pai Que eu estou falando Oh Deus de misericórdia Jesus querido Faz um milagre Pai Não porque eu quero Paizinho Não é porque eu quero É porque ela precisa Desse teu milagre Pai Ela Que se esforça tanto Para manter essa alegria Se esforça tanto Para dar um sorriso Eu vou lá na casa dela Às vezes eu fico Até envergonhado Porque ela já quer Fazer bolo Já quer fazer Café Já quer fazer Uma porção de coisa Para me agradar E às vezes Ela está deitada doente Mas mesmo assim Ela quer me agradar Oh Jesus Como tu és poderoso Toca no sangue Toca no sangue Da Maria da Penha Renova Senhor Renova esse sangue Senhor Em teu nome eu te peço Em teu nome eu faço Essa petição Em teu nome eu peço Tende misericórdia De todos nós Ajuda a Maria da Penha Para que ela possa Desfrutar Ainda mais de dias Que se avizinham De anos que virão Com saúde Então o nome dela Eu não preciso te dizer Porque eu já te disse Quem conhece Todas as coisas Quem sabe Do teu amanhã Do hoje Do teu amanhã Quem sabe Do teu futuro Só ele Ele é quem Esquadrinha os corações Ele é o todo poderoso Poderoso Deus O nome dela se chama Maria da Penha Em teu nome Renova esse sangue Para que ela possa Retomar as suas atividades Ela que gosta de ir no canecão Ela que gosta de fazer a unha De ir no cabeleireiro Se arrumar Poxa uma pessoa tão maravilhosa Deus Assim como eu orei Pela dona Dona Elza Assim como eu orei Pela dona Elza E no mesmo dia Tu, Senhor Atendestes Eu te peço Mais uma vez Eu sou um simples Pecador Aqui na terra Senhor Mas eu dependo Único e exclusivamente De ti Aproveito A oportunidade E te peço perdão Pai amado Te peço perdão Pelas coisas Que eu não compreendo E às vezes A Bíblia Ela nos diz assim Que A nossa boca Fala do que o coração Está cheio Em determinados momentos Eu estou adorrecido E falo uma porção De besteira Então, Senhor Te peço Tem misericórdia Também de mim Mas em outros momentos O meu coração Está cheio de amor De carinho De generosidade Me mantém sábio, Senhor Me mantém sábio E me mantém protegido Fica sempre ao meu redor Porque Me cirandando E a meu derredor Vai ficar sempre O inimigo Das nossas almas Que nem vale A pena citar nome Porque a gente Não paga imposto Para esse tipo De pateta Para mim é pateta Só existe um Deus Deus cuida Da Maria da Penha Vambora Rai Moraes ao vivo Segue Não paga imposto Meu compadre Água Programa fácil Que bom Inácio O chá do tabacaré É um chá Que é veneno Que é feitiço Que é bom Que só tem no barra Na banca cheiro Lá tudo é o peso Você vai encontrar Na banca cheiro Lá tudo é o peso Você vai encontrar Tem tamaguá É na mente É só embalar É verdade Agora um dele Branco Deixa eu te dar um abraço Oi Rai Moraes Acabou de vir aqui Na Praiana O meu amigo Branco Eu não conheço o Branco Mas o meu coração Já me diz Que o Branco É muito bacana Ele bateu aqui na porta Minha produção foi lá E o atendeu E agora me comunicou Que o Branco Precisa fazer uma operação Né Branco É no outro Precisa Fala aqui Branco O que é que tá acontecendo E tu viesse aqui Por qual motivo Parece que tu queres Vender alguma coisa Pra poder operar Fica à vontade Branco tu mora 08 filho Eu moro em frente a Embratel Em frente a Embratel Deus te abençoe Deus te proteja Aonde é É catarata O que é Senhor cuida aqui Vambora Fala aí mano Meus amigos Eu sou o Branco Daí da ponte de Mosqueira Tem uma canoa aí Eu quero vender essa canoa Porque eu vou fazer Uma cirurgia no meu olho Eu tô sem condição de ficar Pagando alguém Pra cuidar dessa canoa aí Se vocês puderem me ajudar A comprar essa canoa De mim Eu vendo barato ela Tá Canoa e o motor Vendo por mil quinhentos Se for só a canoa Por mil reais Eu sou o Branco Eu sou o Branco viu Moro em frente a Embratel O meu número é 88645634 Quem quiser me ajudar A comprar essa canoa Fico muito agradecido Presta atenção Olha aqui pessoal Eu vou chamar a atenção De todos os meus amigos Querido O Branco Veio aqui na porta da Praiana Bateu aqui A minha produção atendeu Já entrou em contato comigo O Branco Ele tá precisando Fazer uma operação Sabe como é que ele consegue Fazer essa operação Se ele vender Talvez O que ele tem Uma ferramenta de trabalho dele Que é o barco Eu acho que é isso né Que é a canoa dele Que é de trabalho Tá vendendo Por quê? Porque precisa Operar da vista O Branco Se não vender Essa canoa Fica difícil Ele operar E eu pediria A todos aqueles Que estão escutando Não só aqui Em Mosqueiro Mas que estão me vendo Em todo o Brasil E o mundo O Branco Precisa de 1500 reais É isso? É Levanta a vista aqui Fica perto de mim O Branco O Branco Tá vendendo a canoa dele Com motor e tudo Por 1500 reais Sim Irmão Como é que eu posso Ajudar o Branco? Eu quero comprar a canoa Qual é o número Branco? 8-8-64-56-34 Então vou repetir 9-8-8-64-56-34 56-34 56-34 É zap isso aí Branco? Com certeza Isso é zap Mas também Eu quero fazer um desafio aqui Se você não puder comprar A canoa Eu vou fazer um desafio aqui Dá o número Do telefone Que eu vou fazer o desafio 9-8-8-8-64-56-34 56-34 É zap? É zap? Não, não é zap? Então você liga pro Branco E diz Branco eu quero te ajudar Se um der 50 Outro der 100 Outro der 500 E eu tenho amigos Que tão me vendo aqui É porque eu sei de bom Agora tá meio quebrado Mas tá trabalhando E muito E Deus conhece Meu coração Deus conhece Meu coração Se eu tivesse Esse dinheiro Agora Disponível Sabe o que eu ia dizer Pro Branco? E mano Toma os 1500 E continua Com a tua canoa Que é o teu sustento Então o Branco Não veio à toa aqui Eu nunca vi o Branco Tô vendo pela primeira vez Mas pela cara Meu irmão Eu sei que o homem É trabalhador Mas a gente Sem a nossa visão Perfeita Como é que o homem Desse vai entrar no mar Com a vista Com a vista Comprometida Meus amigos Ajudem Qualquer coisa Vocês liguem Pra 3771 1990 Ou passem o zap Aí Pro meu celular Que eu vou correr Atrás do banco E a gente Vambora fazer um esforço Minha gente De Mosqueiro Vambora fazer Esforço Tem gente Eu tenho amigos E amigas Lá em Paris Que tão vendo O programa agora Tem gente Amigos meus Lá em Fortaleza Lá em Fortaleza Em Recife No Rio de Janeiro Meu amigo Meu príncipe Encantado 1500 Só aprendendo Vender essa canoa Eu te peço Branco Que Deus te abençoe Muito obrigado Mas eu vou orar Muito obrigado Eu vou orar por você Tá bom Um corte aqui do meu lado Me dê um abraço É na vista aí Tá com Carne crescida Carne crescida Mas eu também Vou assumir Uma outra responsabilidade Eu vou te arrumar Um médico Eu e o Inácio Tu vai Minha produção Vai dar meu telefone Eu vou te colocar Com o médico Pra ver se a gente Consegue essa operação Se a gente Não conseguir vender Essa canoa Eu vou assumir Esse compromisso Contigo Mas deixa eu orar Poderoso Deus Raimoraj Vambora orar Aqui pela nossa gente Aqui Dona Socorro Pega o seu material Aqui Tá aqui comigo A Dona Socorro Que é a minha diretora Aqui Maravilhoso Deus Poderoso Poderoso Deus Poderoso Deus Digno de honra E glória Estúpa Tá aqui do meu lado Meu amigo branco Meu amigo branco Assim como tem Tanta gente Com Muita saúde Tem outros Que estão precisando Da saúde O branco Tá com problema Na vista E eu quero Assim como tu fizeste Com Bartimeu E com outros tantos Bartimeu Diferente do branco Bartimeu era cego Mas Bartimeu Gritou Filho de Davi Tem misericórdia de mim E Deus Jesus escutou Jesus estava longe Mandou chamar Bartimeu E perguntou Para Bartimeu O que tu queres Que eu te faça Bartimeu disse Que eu seja curado A mesma coisa Que eu te pergunto agora O que tu queres Que Deus te faça Branco Curar a minha vez Jesus Escuta aí Curar a minha vez Quero ficar bom Na minha vez Jesus Eu nem preciso dizer isso Porque tu sabes Que ele precisa de ti Eu não sou médico Eu não sou nada Mas cura a vista Desse homem Eu quero fazer Contigo Não desafio Nem colocar na parede Mas ajuda o branco Paizinho Para ele não vender A canoa dele Que a próxima vez Que ele vá no médico O médico diga para ele E rapaz O que aconteceu Aí ele abre a boca E diz E diga assim para o médico Jesus me curou Vai com Deus O que tu precisar de mim Continua vindo aqui E todos aqueles Que precisam de alguma coisa Podem vir no meu programa Muito obrigado Branco Deus te abençoe Deus te guarde Muito obrigado Qualquer coisa Vem aqui com o sangue bom Dá meu telefone aí para ele Todos aqueles Que tiver com alguma dificuldade Seja ela qual for Venham aqui com o sangue bom O sangue bom está aqui na Praiana Todo sábado De oito às doze De oito às doze Só para atender A nossa gente Só para tentar ajudar Queria eu repito Ter esses mil e quinhentos reais Para dar logo para o branco Branco vai logo Fazer a operação Mais uma vez Muito obrigado Por ter vindo aqui Muito obrigado Deus te abençoe Oh meu amado Fique na paz do sangue bom Bora escutar Bora escutar essa ligação De repente Deus sabe Como é que faz as coisas Bom dia sangue bom Bom dia sangue bom Falo com quem? Rosa Reis Não podia faltar né Rosa Reis Bom dia Rosa tu fala da onde? Eu estou aqui em casa Aqui na Lameda Na Lameda Pompeia Como é que está a Pompeia aí Rosa? É sangue bom Eu não estou te escutando Eu estou sem rádio aqui Oi? Eu não estou quase te escutando Eu também estou sem retorno Então são dois Olha Mas Ei minha irmãzinha Oi? Presta atenção Tu viste o que eu falei agora? É que eu estou aqui em casa E o rádio está lá na casa da minha sogra Mas dá para escutar Dá para escutar Tá Mas tu viste que tem um amigo aqui Que veio Está precisando de uma Vender a canoa dele Vamos orar por ele né? Com certeza Que Deus te abençoe querido Tu queres participar do sorteio é isso? Eu quero fazer logo essa venda Porque está precisando né? Mas sabe quem pode também Deixar essa venda para outro momento? Oi? Sabe quem pode deixar essa venda para outra história? Não Tem que vender logo Jesus Cristo É Jesus vai ajudar ele Abençoa ele Jesus faz o milagre aí Aí só para ele entender o poder de Deus Jesus dá logo uma lancha Amém Eles negócio de canoa Vamos ver se eles Tem alguém para ver se compra dele Eu te ligo para Tu queres participar do sorteio? Vou botar aí para o rapaz Tu queres participar do sorteio é linda? Não estou te escutando mais Você quer participar do sorteio é isso? Quero É tu e quem? Oi? É você e mais quem? Naira Rosa Naira Rosa Vocês falam da onde? Oi? Fala da onde? Eu falo da onde? Sim Só diz de onde tu está falando Daqui do aeroporto Aqui de casa Tá do aeroporto Então fica ligado Que é 11h30 Eu estou sorteando Deus te abençoe Ebrão Bom dia Só para tu entender Olha para mim aqui nos meus olhos Eu não sou nada aqui na terra Mas vê o que Deus vai fazer na tua vida Com autoridade Vê o que Deus vai fazer E eu quero que tu venha aqui Aqui não é promessa Aqui eu não estou te enganando Porque eu não quero nada Eu quero só que Deus te abençoe Abençoe como? Ajeitando essa vista E te dando Em vez de tu ter um barco Ele te dá logo 10 barcos Arruma um jeito Amém Em nome de Jesus Amém Segue em frente que Deus é bom Vamos embora Rai Moraes ao vivo Programa Fala Sangue Bom Brian Abençoe Bom Brian Abençoe Bom Brian Abençoe Bom Brian Eu respondi pra ela É farinha, lavada, açaí e peixe frito Abençoe Bom Brian Eu respondi pra ela, é farinha, lava, daça e peixe feio. Muito bom dia, sangue bom. Fala com quem? Bom dia, sangue bom. Bom dia, sangue bom. Bom dia. Fala com quem, querida? É a Lucileide Santos. Lucileide? Isso. É, Lucileide, tu queres participar do sorteio, é isso? Quero, com certeza. Vou te falar uma coisa. Pensa em dois sorteios maravilhosos. Um, são 100 pastéis, do melhor pastel da região metropolitana. Se chama Pastelzinho do Robson, que é aqui na Ilha do Mosqueiro. São 100 pastéis e uma coca. O outro é um almoço pra duas pessoas do melhor restaurante da Ilha do Mosqueiro, região metropolitana e mais os 143 e 144 municípios, que é o restaurante conveniência O Amarelinho. Meu irmão, pensa numa comida de primeiríssima qualidade, meu irmãozinha. É isso que você quer participar do sorteio? Com certeza. É você e mais quem? É eu e a minha neta Camille Santos. Camille Santos, tu fala da onde? Do Igaracoco, São Francisco. Como é que tá aí a situação? Ah, tá uma maravilha. Como assim? Tá tudo de bom, salzinho gostoso. Mas eu falo com relação à infraestrutura. Rua asfaltada, iluminação. Como é que tá? Ah, onde asfalto não tem nada, tem muita lama. E qual é assim? O que é que tu diz pro prefeito? Ah, que o prefeito faça mesmo alguma coisa por nós. que ele só aparece pela política. Só aparece quando? Só pela política, quando a eleição. Aí ele vem aqui, quer dar abraço, beijo, né? Com certeza. Ele é amigo de todo mundo. Ele deita na rede, toma café. Ai, Moraes, solta um recado pra esse prefeito aí. Mais uma vez. A última. E diz o que é que ele tem que fazer. Bora trabalhar. Bora o quê? Trabalhar pro povo. Pois é, querido. Tem prefeito cidadão? Não. Bora vir aqui, mosqueiro. Bora ajudar a nossa gente. Aí para o ano. Para o ano em 2020, tu vem da cara de pau aqui pedir. Ah, mas esse aqui que tu tem que votar. A gente vai dar um pipoco na venta. Quando a vizinha atrás de voto assim, a gente tem que arrumar muito ovo pobre pra dar um banho de ovo pobre nele. É fácil de acertar. É difícil de acertar ele, né? É nada. A gente dá um jeitinho e acerta. Minha irmãzinha, que Deus te abençoe. Hoje e meia eu tô sorteando o pastelzinho do Robson e o almoço do restaurante O Amarelinho. Ok. Vou torcer pra ter sorte. até porque Deus sabe quem vai ganhar. Vambora ao vivo. Segue Raimoraes. De oito a meio dia, o Sanguibon faz o programa em pé. Porque se sentar é tipo o Camelo. Tá vendo como o Camelo se levanta, Raimoraes? Se levanta assim pela junta. Sanguibon, bom dia. Fala comigo. Oi, Rosa Reis. Oi, Rosa Reis, minha irmã. Opa, Rosa Reis, eu te posso dizer uma coisa? Oi? Como é que tá tua rua aí, cidadão?